Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Joe, Cripto na Voz, editor do canal The Crypto News. Vamos com mais um vídeo aí, vamos falar do Volt e no assunto interessante que está rolando aí, ele que está explodindo ainda porque a galera está queimando, né? E essa queima acontecendo aí está mudando o cenário Volt todinho, né? Embora esse perfil aqui esteja desatualizado, né? Diz que realizou uma queima ali, mas esse perfil não tinha apresentado. Parece que houve aí a atualização, tá vendo? Então, está aqui algumas das atualizações. Será que trouxe a informação concreta da quantidade queimada, né? Aqui uma queima até interessante aí de 465 dólares. Mas eu quero saber aquela queima em milhões de dólares, né? Que o Volt apareceu hoje dizendo que queimou-se esse perfil escaneou numa boa. Vê aí que são diversas publicações aí, ó, sobre queima, tá? E a galera vai queimando pouquinho em pouquinho. Muitas das queimas aí deve ser de algum sistema aí deles, algum projeto deles que deve destinar sempre um pouquinho ali para queima. Aqui, ó, já tem um resultado interessante de 3 mil dólares, né? Bom, vamos descer aqui e aqui nas últimas quase 24 horas já, né? Quase 24 horas aí teve uma queima ontem que foi extremamente massiva. Podemos ver por aqui que seria interessante, mas também podemos aí dar uma olhada. Aqui, ó, já tem um resultado aqui do dia 13, né? Dia 13 aqui, dia 13, mas é o seguinte. Hoje é dia 14, né? Então não pode deixar aí se iludir. Então ele não trouxe o resultado como um todo ainda, mas podemos ir lá, tá? Podemos ir lá aqui onde ele passa a informação de quem? Esse cripte. Vamos lá. A medida que você pode estar se inscrevendo no meu canal e aproveitando o melhor momento para estar interagindo conosco. Hoje já falamos aí do Volt que realizou a sua queima massiva. E agora vamos falar disso novamente. Temos que falar do vídeo aí do objetivo, né? O objetivo do Volt que vai assustar muita gente. Lembrando que hoje também haverá a queima, né? A queima será realizada aí nos próximos 5 dias, não é isso? A gente tem que lembrar disso aí também. Bora lá, deixa eu ver se a gente consegue achar tudo isso aqui que está carregando, né? O perfil parece que está fora de área. Deixa eu ver se eu consigo ali pelo perfil BabyDodge, que daí já abre a plataforma um pouco diferente, né? Vamos ver se vai carregar aqui. Estou querendo falar, rapaz, mas está em loop infinito, né? O site aí, o complicado é isso. Mas vamos lá, vamos trocar o assunto. Bom, aqui conforme anunciado, pesquisa 24 horas, determinado local validando a execução aí de bloqueio de liquidez, acabou de começar. Então, se aprovado, 25% aí da liquidez da Uniswap será aí destinado aí para Pontimatic dentro de duas semanas. Aí a galera está votando em relação a isso, né? Isso evidentemente vai ser aprovado, tá? Esses contratos aí que o Volt andou andando, né? Andou andando, deu super certo, né? Prova disso, lançou no Ethereum, né? Deu ali o BSC, deu bom, a galera gostou. E agora vai expandir, tem que expandir mesmo, tem que inovar. Não pode ficar parado. Porém, o que eu quero falar aqui é sobre isso aqui, né? Essa queima foi uma queima de 8,9 trilhões, tá? Aí avaliado em 14,9 milhões de dólares, né? Está reduzindo tudo, rapaz. Quando? Aqui é o lugar que a gente vai confirmar isso, né? Mas aqui, infelizmente, está fora de área, tá? Porque ali escaneia na hora, né? Se houve alteração ou não. Mas já está provado aqui que queimou de fato, tá? Então, está retirando. Daqui a pouco tem mais uma queima e a queima deve se estender nos próximos 3 dias. Que aí completa 5 dias de queima, né? O objetivo de Volt é atrair a atenção da rapaziada, né? Que provavelmente vai começar a aplicar uma sequência de listagem no Volt. O Volt está com o planejamento de fazer o que Shiba Inu fez no ano de 2021, né? A gente viu aquela publicação onde o Volt falava mais a fundo sobre o planejamento, né? Não trouxe aqui na rede social deles, mas deixou bastante na nossa cara, indiretamente lá no artigo que eles trabalharam, tá? Foi interessante ver aquilo e aquilo ali que vai contar de fato, né? Porque aquele é o objetivo e ele deu meio que uma certeza que aquele objetivo ali está fácil de ser concluído, né? Aqui, ó, comemorando a queima de ontem. Hoje, daqui a pouco, teremos mais uma queima. E daqui a pouco, de fato, aí vai começar aquele hype, né? A galera ali de olho e tudo mais, né? Com o olho bem aberto falando, ó, em qualquer momento pode começar aquele hype interessante. Se começar aquele hype, você já sabe, né? Só ganha quem é titular. Tá, tá aqui, né? A publicação. Eu só perdi o artigo aqui também. Tô um pouco perdido aqui do artigo. Mas depois eu acho o artigo com muita tranquilidade, né? Pra achar via histórico também. Então, sobre isso aí não tem problema algum. O artigo do... Tá aqui, na verdade, ó. Já achei, tá fixado ali, eu descendo lá embaixo, né? Aqui, ó. Essa é a parada que provavelmente vai ser o próximo vídeo, né? O exército aprovou a queima, tudo mais. Uma queima gigante mesmo. Aí aqui usou o Shiba como exemplo. Nas próximas duas semanas que ele garantiu. Nas próximas duas semanas, ou melhor aí, essa próxima quinzena aí, finalizando o mês de fevereiro, o Volt provavelmente trará um resultado significativo. Por isso que ninguém tá vendendo. A galera tá só acumulando de olho pra ver se de fato eles estão trabalhando com seriedade, com um ato verdadeiro mesmo. O que não pode pagar pra ver. Vai que é verdade mesmo, né? Que vai lá, queima tudo e... E algumas plataformas abraçam essa oportunidade. O negócio prospera, né? E o Volt acaba sendo até mesmo o novo Shiba, que é o que Volt quer se tornar, né? Quer realizar como Shiba. Realizou ou não, podemos duvidar. Próximo vídeo também vamos ficar de olho aqui nessa plataforma que caiu, né? Pra gente dar uma olhada no Supply. Mas tá aqui. Deixarei esse link do artigo aqui. Comentário fixado aí ou na descrição. Pra que você possa estar já embrazando, né? Como diz aqui no RJ. Não, embrazando as letrinhas, né? Porque aqui tem palavras ricas. É isso. Seu comentário é extremamente importante. Comente nos próximos vídeos. Estamos junto a nós. Um abraço. Fui. Obrigado.